E aí, tudo bem? O Brasil acabou de concluir a primeira eleição dessa década e a primeira eleição desde que estourou a pandemia do Covid-19. Mas quem que venceu essas eleições? Quem que perdeu? Quais são as histórias mais inspiradoras desse período? E quais são os desafios que estão colocados pra gente de agora em diante? Chega mais, que é sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje do Bem Vivendo. Pra começar, eu queria agradecer muito todo mundo que tem acompanhado a cobertura que eu tenho feito no meu Instagram ou no meu Twitter também, tanto das eleições daqui quanto das eleições dos Estados Unidos, das eleições na Bolívia, no Chile e em outros países também. Eu queria te pedir pra seguir o canal, pra marcar o sininho, pra receber as atualizações. E se você gostar desse vídeo, comenta e curte aqui também pra mais gente ficar sabendo e ter acesso. Quem tiver condições também de se interessar em fazer uma doação no Apoia-se do canal, vou ficar muito feliz porque é justamente o apoio dessas pessoas que permite que eu esteja aqui fazendo esse trabalho hoje. Nessa madrugada, muita gente vinha me perguntando se essas eleições tinham realmente muita importância e eu tenho ressaltado sempre que sim. Embora a eleição sozinha não transforme em realidade, ela marca processos históricos importantes mesmo em condições tão estranhas pra ela acontecer como essa de agora. No meio de uma pandemia mundial, a gente viveu uma abstenção recorde de 23,14% em comparação com 17,58% de 2016. Só que mesmo assim, se a gente parar pra pensar nessas condições, nos riscos pra saúde, essa é uma abstenção relativamente baixa. E as eleições estão decididas pra vereadores e prefeitos em 5.513 municípios e outros 57 ficaram pra decidir no segundo turno quem vai ocupar a cadeira da prefeitura. Dessas 57, apenas 16 são de partidos reconhecidos como da esquerda, sendo dois do PSOL em São Paulo e Belém, um do PCdoB em Porto Alegre e 13 do PT, entre elas duas capitais também, Vitória e Recife. Ainda tem muita água pra rolar nesse segundo turno, inclusive as duas cidades mais populosas do país, São Paulo e Rio, mas mesmo assim já dá pra ter uma ideia do que foi esse processo eleitoral no Brasil. Já deu pra gente perceber, por exemplo, um fenômeno muito importante e deu pra gente identificar o principal derrotado nessas eleições. É ele mesmo, o antepresidente da família miliciana, eleito a partir de uma fraude em 2018, Jair Messias Bolsonaro. Pense numa pessoa a pé frio, aquele que tem muito alcance de internet, só que ninguém quer ficar perto nessas eleições e quem ficou se deu muito mal. Ele falou que não ia se meter nas eleições municipais, só que acabou não se segurando, acabou entrando pra mobilizar ali sua base de apoio e se arrebentou de um jeito que deve estar zonza até agora. O Russomano em São Paulo teve um desempenho pífio, o Crivella também, que era apoiador dele, quase ficou fora do segundo turno e se manteve mais, na verdade, por uma base fundamentalista religiosa do que por qualquer apoio do Bolsonaro. Em Belo Horizonte, Recife, Manaus, não deu outra. Era só dizer que o Bolsonaro tava apoiando, que o candidato derretia intenções de voto e isso acabou se materializando nas urnas também. O único candidato dele que foi relativamente bem foi o Capitão Wagner, que tá no segundo turno da Prefeitura de Fortaleza, só que pra ser justo, o Bolsonaro até que apoiou ele, só que o candidato fez de tudo pra esconder o apoio do antepresidente e deve esconder mais ainda agora, nesse segundo turno. A vergonha foi tanta que Bolsonaro apagou os posts de apoio aos candidatos no Twitter pra fingir que essa derrota não aconteceu. E outros também, que vieram na onda do bolsonarismo antes e agora já estão descolados, como o cara lá, o Arthur Duval, do Mamãe Falei, a Joyce Halseman, também passaram uma vergonha danada e o próprio membro da família, o Carluxo, que tinha tido uma votação enorme em 2018, derreteu. Ele diminuiu em 30% de seus votos e ficou atrás do vereador Tarcísio, professor do PSOL e o mais votado na cidade do Rio de Janeiro. E o Bolsonaro é inacreditável, né? Ele ainda saiu, mesmo assim, cantando vitória desse final de semana, falando sobre o fim da esquerda, a consolidação de uma onda conservadora. Mas é isso, né? O Trump também tá falando até agora que ganhou nos Estados Unidos, enfim. E vale lembrar que o PSL, que emprestou a legenda pra maior parte dos candidatos do partido miliciano, Aliança pelo Brasil, que também ainda não conseguiu a assinatura suficiente pra ser criada até o momento, não elegeu nenhuma prefeitura em capitais no primeiro turno. Eles vão tentar diminuir esse resultado agora no segundo turno, mas ainda não tá dado. No fim, foi uma derrota imensa do bolsonarismo, que nessas eleições tinha a chance de receber um voto de confiança da população avaliando esse período de governo. Era uma eleição, mas era quase um referendo de aprovação do bolsonarismo. E aconteceu o que a gente viu também nos Estados Unidos. Bolsonaro e Trump perderam a principal aposta deles. A população rejeitou profundamente a gestão assassina e a anti-ciência na pandemia. Não esqueceram que no pior momento da vida dessas pessoas, tanto Bolsonaro quanto Trump salvaram os bancos, salvaram os bilionários que lucraram como nunca e abandonaram o povo pra ter que escolher entre morrer da fome ou do vírus, com auxílio que muita gente não recebeu e quem recebeu não conseguia nem pagar seu aluguel com ele. As pessoas não esqueceram que no meio da pandemia eles passaram a boiada nas políticas de retirada de direitos das populações, não esqueceram a destruição recorde da natureza no Brasil inteiro pelos ruralistas, com o apoio do Bolsonaro e do seu antiministro do meio ambiente, Ricardo Salles, não esqueceram as ameaças de golpe, de AI-5, não esqueceram os passeios de jet-ski em dias de recorde de mortes pela Covid, as frases que chamavam de gripezinha e tudo mais que fez o Brasil seu segundo país com mais mortes no mundo. As pessoas não esqueceram as fake news, que ainda estavam tão presentes nessa eleição também, nem o financiamento privado de empresas velado, nem tudo isso fez as pessoas esquecerem a vergonha que é ter um presidente totalmente isolado no mundo, mergulhado até o pescoço em denúncia de corrupção dele e dos seus filhos, com envolvimento cada dia mais evidente com a milícia e com outros setores do crime organizado e tudo mais. Dessa vez não teve aquilo de aparecer do nada um candidato falando de ditadura militar, em kit gay e estourar de votos na eleição, não. Felizmente. Na verdade o Bolsonaro tem sorte de que aqui no Brasil não tem um instrumento democrático importante de recall das eleições, que na Venezuela, por exemplo, é chamado de referendo revogatório, porque se tivesse, se fosse a continuidade do governo Bolsonaro sendo votado nesse domingo, a gente teria de vez mostrado para a extrema-direita que o país acordou daquele transe coletivo que entrou em 2018. Para quem falava que o Brasil não precisava cuidar do Covid porque a gente ia alcançar uma imunidade de rebanho, embora a gente ainda tenha muita preocupação em relação à saúde, pelo menos em relação à política, agora a gente já pode estar vendo um povo aprendendo a expurgar um vírus que atacou terrivelmente o nosso país. Esse desfecho aí com a resposta do povo ficou para agora, para ser feito nas ruas todos os dias e também nas urnas lá em 2022. Mas se as coisas caminharem como elas estão, o Brasil vai ser mais um país onde a extrema-direita frauda eleições para chegar no poder, que nem nos Estados Unidos, mas não conseguem entregar a política verdadeira e são derrotados logo em seguida. É isso, é importante ser sério, né? Os dois países são muito diferentes, não é uma relação automática de replicação, só que esse cenário está se mostrando cada dia mais possível. Agora, se tem um setor que está nesse momento comemorando muita vitória, é a direita liberal. Principalmente aquela dita do centrão político que de centro não tem nada que é direita, né? Esse setor aí tinha vivido mesmo o que a Bolívia acabou de viver, né? Que eles deram um golpe em 2016 aqui no Brasil, entraram com um governo ultra neoliberal para destruir os direitos trabalhistas, para privatizar tudo, para orientar a economia para os super ricos e acabaram em dois anos tendo um desempenho tão terrível, com o Temer, anti-presidente Michel Temer, né? Terminando o governo com 3% de aprovação e fazendo acordo para não ser preso. Isso fez com que a direita liberal derretesse e fossem substituídos na liderança do bloco conservador do país pelo bolsonarismo. Agora, nessas eleições, esse setor começa a demonstrar força para disputar de novo um protagonismo do bloco conservador, né? Partidos como o PSD, o MDB retomaram uma votação expressiva e o DEM, que foi o que mais elegeu, né? Voltando a ter protagonismo desde quando era o Arena, partido da ditadura militar, depois virou PFL e agora Democratas, né? Esse partido recebeu muita gente migrando de outros partidos de direita e seguiram a tendência nessas eleições de que quem estava com uma avaliação razoável na gestão de prefeituras e não era bolsonarista tiveram um bom resultado eleitoral com muitas pessoas reeleitas. E é importante a gente ter atenção para isso, porque para além das capitais e dos grandes municípios, esses setores da direita liberal são os que dominam as bancadas no Congresso Nacional, são os que dominam pequenos e médios municípios e mantém esse sistema sob hegemonia do bloco conservador. E aí com todos os problemas do sistema político, né? Um sistema capturado pelo poder econômico, injusto em tempo de televisão, desigual no financiamento público, sem debates dessa vez, com voto coercitivo por pistoleiro, capanga, miliciano, com a compra de voto, com tudo de errado, esse pessoal segue se beneficiando do sistema como ele é. Então a gente precisa ter muita atenção a esse setor e por isso que a gente pode e deve celebrar as vitórias, mas sem ilusão, porque ainda tem muita luta pela frente. Inclusive porque a direita liberal se coloca hoje como favorita para a disputa presidencial em 2022, tendo muitas opções ali de Hulk, Moro, Dória, Rodrigo Maia, um bocado de gente apostando num derretimento do bolsonarismo, né? E num isolamento também do bloco progressista. Tá bom, já falei disso em vários vídeos e eu já falei muito desses desafios do Brasil real, mas agora vamos falar também de coisas boas que aconteceram e que nutrem a gente nesse processo. No meio de muitas vitórias da direita liberal a gente viu outro setor social crescer, que foi a esquerda radical. Essa foi a eleição com mais candidaturas eleitas que defendiam transformações que vão na raiz dos problemas da sociedade, que defendem um outro sistema no lugar do capitalismo, que defendem o fim da exploração, defendem o fim de todas as opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade e todas as demais e defendem o fim da destruição da natureza. Essa foi a eleição dos mandatos coletivos que nasceram como uma primeira experiência aqui no Brasil em 2016, depois eu e várias outras formiguinhas lançamos outros em 2018 e agora eles floresceram aos montes em tudo quanto é lugar. Teve mandato coletivo do Bem Viver em Floripa, teve bancada feminista em São Paulo, teve mandato de mulher negra e periférica em Fortaleza e muitos outros muito massa. Teve muita candidatura rompendo as amarras e trazendo radicalismo para as eleições. O ecossocialismo cresceu muito, liderando votações em municípios, as bancadas feministas, antirracistas, LGBTfóbicas tomaram as cidades. A gente viu uma disparada nas eleições de indígenas, com Marquinho Chucuru se tornando prefeito em Pesqueira em Pernambuco, o grande irmão guerreiro Giovanni Krenak, sendo eleito para lutar por seu povo, pela natureza e pelo Rio Doce, que foi assassinado pela Vale cinco anos atrás. A Josi Caingang, como a primeira co-vereadora eleita na coletiva Bem Viver Floripa, além de muitas outras vitórias importantíssimas. E na luta quilombola também, no município onde está a maior parte do maior território quilombola do Brasil, Quilombo Calunga, na Chapada dos Veadeiros, o povo ocupou as urnas e elegeu o prefeito da cidade e dois terços da bancada, quilombola em Cavalcante, para derrotar os interesses daqueles que colocam o lucro acima da vida. São processos que merecem muito ter a oportunidade de ocupar lá. E entre os partidos da esquerda, o maior vencedor foi o PSOL. Esse partido acabou de completar 16 anos de existência, e ele nasceu como uma resposta à esquerda para a conciliação de classe, e fez muito bonito nessa eleição, tendo o melhor resultado desde a sua fundação, chegando no segundo turno em duas capitais, inclusive Belém, com o Edmilson ali na frente, com uma candidatura com muita atenção à natureza no coração da Amazônia. E o PT também, que em 2016 teve uma queda muito forte, caiu de 60% o número de prefeitura em relação a 2012, começou a mostrar sinais de recuperação também, ainda embora em um ritmo lento. O partido ainda não elegeu nenhuma prefeitura em capitais até o momento, mas tem boa chance no segundo turno, que está com 13 candidaturas disputando prefeitura, e a chance de sair desse processo com um pouquinho mais de fôlego. A gente teve candidaturas inspiradoras, espalhadas pelo país também, que mereciam muito, e lutaram muito, batalharam muito, só que não passaram pelos limites do sistema político mesmo, pelo coeficiente eleitoral, e principalmente, até casos de pessoas que foram as mais votadas na cidade, ainda assim, não entraram. Candidaturas da esquerda em vários lugares passam por isso mesmo, né? Inclusive o PCB e a UP, que não conseguiram eleger representantes nessa eleição, isso não significa que não tenham acontecido importantes vitórias políticas nesse processo de construção. E são muitos lugares ainda com a disputa aberta, e a disputa real da sociedade é que sequer se resume às eleições, né? Quem quer saber o que eu penso sobre a eleição mudar ou não o mundo, inclusive, dá uma olhada no vídeo que eu coloquei ali no meu Instagram. Mas tem uma disputa eleitoral que está acontecendo, que essa sim tem condições de chacoalhar a política brasileira para bem além das eleições. Na cidade mais rica da América Latina, e maior cidade do Brasil, a gente chegou no segundo turno com uma candidatura inspiradora. O Guilherme Boulos e a Luiza Erundina fizeram o que pouca gente tem coragem de fazer. Eles foram pra cima com tudo, sem recuar em nada no programa de transformação que a gente defende. Ele trazendo a experiência de uma vida na luta do sem teto, e ela trazendo a experiência de uma senhora revolucionária de 85 anos, que não se cansa nunca, e que foi a melhor prefeita que São Paulo já teve. Eles conseguiram mais de um milhão de votos, e uma campanha gigante de rua que chegou lá nas piores condições. Com muito menos dinheiro, com os debates cancelados, e com 17 segundos na televisão, enquanto o Bruno Covas tinha 3 minutos. E agora a coisa muda. Agora o tempo de TV é igual, e pelas redes sociais, e pelas ruas, e pelos bairros, a gente vai vendo esse movimento crescer, e as pessoas já estão percebendo a possibilidade de uma onda tomar São Paulo nesses dias. Vai ser bonito demais, e quem tiver a oportunidade de participar disso, não perca. Dá pra gente realmente começar uma grande transformação nessa cidade, apontar um caminho pro país totalmente diferente do que o que tá planejado pelo 0,01% do topo da pirâmide social, do andar de cima, né? É importante lembrar que em São Paulo, 30% das pessoas que podiam votar não foram pras urnas, e podem se inspirar aí, e que mais de 70% das que votaram, não votaram no atual prefeito. Então tem muito espaço pra dialogar, pra virar voto, pra fazer banquinha, pra fazer um processo de massa, e dar um salto na disputa dos rumos do país. São duas pessoas que eu conheço pessoalmente, que eu sei da integridade, que eu partilhei lutas, apertos, momentos difíceis, mas também em momentos muito bons de conquista de moradia a partir da luta, de mutirões coletivos de bioconstrução pra casas do futuro. E eu fico feliz demais só de imaginar na quantidade de histórias que nutrem a minha vida, que me marcaram pra sempre, e que vão se multiplicar muito, se a gente consegue ocupar a prefeitura e construir uma São Paulo de assembleias populares, da força vindo de fora pra dentro, onde o povo manda e o governo obedece. As eleições municipais costumam ser assim mesmo, costumam ter um resultado pulverizado, né? E cada setor acaba celebrando suas vitórias, apesar de que o Bolsonaro deve estar procurando ainda as vitórias que ele pode celebrar, né? Mas nós, que queremos construir uma nova sociedade no lugar dessa, sabemos que o caminho é seguir lutando, seguir construindo no cotidiano, dentro e fora da institucionalidade, fazendo o trabalho de formiguinha e juntando gente pra essa nossa grande missão histórica de acabar com um sistema mais cruel, mais destrutivo e mais perigoso que a humanidade já inventou, que é o capitalismo, e colocar no lugar dele uma sociedade do bem viver. A gente celebra cada uma das importantes vitórias de agora e a gente usa isso daí como acúmulo de força pra batalha do cotidiano, dos territórios, que é onde a gente decide o futuro do nosso país. Quem tá nessa batalha do segundo turno, não deixa de acessar o vídeo que eu publiquei antes aqui no Bem Vivendo, que é como conversar com as pessoas, que fala sobre técnicas mesmo, pra gente estreitar esse diálogo e criar relações de confiança. E eu agradeço demais você por ter vindo aqui e partilhar essa análise das eleições de 2020 aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha nos grupos de WhatsApp, de outras redes também, e se inscreve aqui no canal pra você ver os vídeos anteriores e pra você receber os próximos também. E se você puder, dá uma força lá no Apoia-se do Bem Vivendo, que é a forma que eu consigo realizar esse trabalho aqui junto com vocês nesse canal que tá virando uma comunidade, tá chegando uns 40 mil inscritos. Valeu demais, pessoal. Nós estamos juntos. Um grande abraço e vambora transformar esse mundo. Música Música Legenda Adriana Zanotto